Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu tô diante aqui de uma X4 2022 e eu vou te mostrar como você gravar a posição do motorista do seu banco e também todos os ajustes. Você acredita que esse banco até mesmo te abraça? Então, vamos lá? Primeira coisa que eu quero deixar bem claro pra você é que além de você poder curtir os nossos vídeos, se inscrever agora no canal, você também pode colocar um carro igualzinho a esse na sua garagem e comprando comigo. Então, não perca o seu tempo aqui na descrição desse vídeo e também você pode entrar em contato agora diretamente no direct do Instagram, o luiz.oliveiraoficial. Me chama lá, deixa sua dúvida e dica aqui no nosso canal também e por lá você fala diretamente comigo. Quem sabe na semana que vem ou essa semana ainda eu consigo te entregar esse carro, sabe por quê? Eu tenho a logística pronta pro país inteiro e surpreenda-se com o meu time que tá pra lá de bem treinado e tá pronto pra te servir com excelência. Bora pra dentro do carro então? Então, ó, primeira coisa que eu vou te mostrar é que abrindo o veículo, o painel todinho onde você vai observar cada uma das funções do banco tá aqui, ó, logo do lado, tá vendo? De forma bem grande, o que eu gosto bastante da BMW é que são bem objetivos cada um dos botões e você não tem dificuldade de verificá-los, né? Eles não são pequenininhos. E aqui, ó, nesse lado é onde a gente vai fazer a configuração e vai gravar, tá? Pra vocês entenderem como que funciona a gravação de cada uma das posições do banco. Por quê? Isso aqui é pra você ter uma prática que se você tiver dois motoristas no seu veículo, você não precisa toda hora ajustando. Caraca, como é que é? Pô, da outra vez era mais confortável do que aquele jeito que eu utilizei. Então, quando você encontra aquela posição correta pra você e pro seu corpo, você vai clicar aqui no botão e ele vai ajustar automaticamente pra você. Mas tem um detalhe muito importante. Essas duas funções aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é exatamente a que aperta lateralmente o seu corpo, conforme eu te falei aí na introdução sobre te abraçar. E essa daqui é a configuração da lombar, tá? Essas duas são as únicas que na hora que você gravar o posicionamento, elas não vão voltar. Luiz, mas elas não são elétricas? São. Agora eu não sei por que elas não estão gravando junto com os demais ajustes, ok? Então, só pra você ficar ciente que ele vai gravar a posição aqui, ó, das suas costas, né? Ali, ó, conforme eu tô vendo. E aqui, ó, a altura dele também, ele vai ter a gravação e o quanto ele vai ficar pra frente e pra trás. Bora lá, então? Então, vou fazer dois ajustes aqui pra você ver e vou clicar que na mesma hora ele vai corrigir na hora que eu estiver no banco. Bora? Ah, tava quase me esquecendo. Tem esse ajuste aqui também que é bem interessante, ó. Tá vendo? Tem um gatilho aqui na frente que você aperta e traz pra cá. Então, é um apoio pra sua coxa, só que ele é manual. Então, você consegue, pras pessoas aí que são mais altas, né? Precisa de um alongamento do tamanho do banco, você consegue. Aqui ele fechado e, ó, apertou aqui, ó, ele abriu de maneira bem fácil e rápida. Chique! Bora pra configuração do banco. Olha, vou fazer uma configuração aqui bem extrema pra ficar visível pra você, ó. Vou colocar aqui, ó, o mais baixo possível, ó. E vou chegar o mais pra frente possível também, ó. Botar o banco dele aqui bem pra cá. Tá vendo como é que ele responde bem rápido? E o legal é que você consegue ter ajustes finos, né? Por exemplo, ó, ó, ajustes pequenos, caso você queira fazer uma mínima correção. Você não tem aqueles dentes igual quando você tem um banco manual, que você fica obrigado àqueles exatos espaçamentos. Aqui é bem mais personalizado. Olha só. Cheguei bem aqui. E aí, sabe o que você faz pra gravar? Eu vou usar aqui, ó, essa opção. Primeiro, sete e depois apertar a função dois. Olha lá na tela, ó. Banco do motorista posição atual foi salva como posição dois. Viu? Então, como é que funciona? Vamos dizer que eu acabei de configurar o motorista número dois, mas entrou no carro o motorista número um. Você vai fazer isso aqui, ó. Apertou uma vez e olha o banco, ó. Olha como ele sozinho, ele tá voltando pro motorista número um. Luiz, mas eu sou o motorista número dois. Eu apertei errado. Tudo bem. Você vem aqui, ó. Clicou. Motorista número dois. Olha o banco. Ele vai corrigindo automaticamente pra onde você desejaria. E eu vou te mostrar aqui também um outro ponto bem interessante, que é exatamente como que funciona esses outros dois botões do lado. mas eu vou fazer por fora aqui, ó. Deixa eu descer. E você vai perceber o seguinte. Quando você clica aqui do lado, ó, pra frente, olha o que vai acontecer ali no banco, ó. Olha só. Ele vem abraçando você na lombar, tá vendo? Aqui é o limite dele ali, ó. Olha como é que ele chega. Você vê que ele fica uma volta até mais alto. E esse daqui de trás, essa parte circular aqui, é o seguinte, ó. Ele é da lombar. Ó, vou mostrar pra vocês ali um take certinho enquanto eu estiver fazendo a configuração. Ó, vou clicar pra frente pra você olhar agora. Olha como que ele vem subindo, tá vendo? Olha como é que ele tá chegando bastante pra frente. Aí, ó. Esse é o limite dele. Olha como é que fica como se fosse uma barriga aqui, né? E esse daqui, ó, o mesmo, né, que você jogou pra frente, você empurrou a lombar pra cá. Quando você clica pra cima, ó, vou clicar o máximo pra baixo aqui, ó. Foi. Olha lá, ó. Olha só que interessante. Eu tirei ele. Ele tava aqui, vocês lembram? Agora ele veio pra cá. E agora eu vou empurrar ele lá pra cima. Observa lá, ó. Nesse botão mesmo, ó. Cliquei. Olha como é que ele tá subindo. Viu só? Então, são essas as configurações do banco. Apertar de novo pra baixo pra você ver o movimento dele ali, ó lá. E olha, quando você tá usando o carro, você deixa realmente o seu corpo sobre o banco, você tem uma experiência completamente diferente. Tem pessoas que eu conheço, que tem problema de coluna, que só compram um carro que tem um ajuste lombar exatamente pra isso. E olha como que é a evolução do veículo, né? Eu lembro que um tempo atrás tinha um Marques que o ajuste lombar, ele era através de uma alavanca, né? Onde era simplesmente parecer que era algum pedaço de algo que fazia assim, ó. Nas suas costas que tava travado ali. Então, que evolução. Parabéns a BMW, principalmente pelo ajuste lateral ali, né? Onde você fica abraçado no carro, você fica com o maior conforto. Ainda mais num carro desse aqui que acelera muito. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também inscreva-se. É um prazer contribuir pra sua experiência automotiva. E aí, curtiu de verdade? Tem uma ótima notícia pra te dar. Você pode deixar aqui nos comentários exatamente o vídeo que você gostaria de tirar dúvida ou algo que não ficou claro nesse veículo aqui. E eu vou ter a maior alegria em fazer diretamente pra você. Então, ative o sininho porque aqui tem vídeo todo dia. Simples assim. Nosso objetivo é te servir com excelência sempre. E por isso publicamos vídeos todos os dias. Te aguardo no próximo vídeo, hein? Valeu! E aí, tchau.